Olá, amigos do Canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e a Angela Merkel, a Noruega, enfim, todos esses países da Europa estão revoltadíssimos com o Brasil e estão cortando recursos para o fundo amazônico. E, claro, por conta do capitão motosserra, a piada que o próprio Bolsonaro fez com ele mesmo, como se ele fosse o capitão motosserra que quisesse acabar com a Amazônia. Antes de tudo isso, é importante entender o seguinte, nomes bonitinhos para fazer maldades. Vimos isso agora com esse projeto de lei do abuso de autoridade, né? Olha que nome bonito. Lei de combate é o abuso de autoridade. Alguém aqui é a favor de abuso de autoridade? Acho que a grande maioria vai dizer que é contra. Então as pessoas criam esses nomes bonitinhos, mas as intenções, na verdade, são outras, né? É igual essa proteção do meio ambiente, é fundo disso, é fundo daquilo. Alguém em sã consciência quer destruir o meio ambiente? Se eu for perguntar para a maioria das pessoas, não. As pessoas querem um sistema ecológico bacana, onde a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, respirar um ar melhor. Isso é básico. Só que esses nomes bonitinhos possuem interesses terríveis ali por baixo e, no caso, quando a gente fala do meio ambiente, principalmente no Brasil, Amazônia, nós vemos um interesse gigantesco desses países na Amazônia, né? Para, supostamente, salvar o meio ambiente, mas não vem o mesmo interesse, por exemplo, no Pantanal. O Pantanal lá que está sofrendo muito mais do que a Amazônia não recebe esses recursos todos. E quando nós olhamos ali o mapa do subsolo da Amazônia, nós vemos o real interesse ecológico que eles têm ali, né? A ecologia deve ser a ecologia do mineral, né? Ali o mineral, o ouro e todos esses recursos que tem ali na Amazônia. Agora, esse é engraçado, nós vemos a resposta do presidente Jair Bolsonaro, que ele falou para a Angela Merkel, tudo bem, pega esse dinheiro aí, esses 300 milhões que eles vão deixar de dar para o fundo da Amazônia e reflorestem a Europa. De fato, nós vemos uma Europa que é completamente aí devastada em termos de floresta e não há essa preocupação em reflorestar o que é deles. Isso acontece porque eles querem indústria para eles e floresta para vocês. Aquela hipocrisia socialista. Na verdade, eles não querem que nós possamos explorar os nossos recursos, né? Nós estamos falando em acabar, esgotar, destruir. Estamos falando em explorar de maneira sustentável os nossos recursos. Eles não querem isso porque eles querem manter ali o seu domínio. A Alemanha vai suspender parte dos subsídios a projetos de proteção da floresta amazônica. A ministra alemã do meio ambiente, Svenja Schultz, justificou a decisão a um jornal alemão. Para Schultz, a política do governo brasileiro para a Amazônia gera dúvidas sobre a continuação de uma redução sustentável do índice. Para falar um pouco disso, dos termos técnicos, eu chamei aqui o meu amigo, o professor Tiago Maia, do canal Tiago Maia. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Se inscrevam lá, o cara é fera em termos de clima, mudanças climáticas, tudo isso aí. Ele é especialista nesse assunto e faz vídeos maravilhosos sobre temas científicos. Olá Alan, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no canal Vista Pátria. Olá a todos que assistem o canal. Bom, aqui para falar da Alemanha, aquela hipócrita, justamente aquela hipocrisia da Alemanha, que está simplesmente preocupado com o meio ambiente, que se eles realmente tivessem preocupados, a Alemanha tivesse preocupado, pegaria todo esse dinheiro e enfiaria lá no país dela. Reflorestaria a própria Alemanha, mas não interessa. Por que que não interessa? Simplesmente, porque eles têm que desenvolver, eles têm que continuar crescendo, têm que ter uma posição ainda de liderança na Europa. A Alemanha já foi, desde 2016, ela é considerada o país que mais polui o ar da União Europeia. Então, né, o que adianta? Você ter árvores, você continua poluindo, e até porque, pessoal, a árvore, ela só absorve o CO2. Essa fumaça aqui, tá, não é CO2. Isso aqui não é CO2. Isso aqui é uma mistura de gases. O CO2, ele é incolor. Então, por essa, justamente, essa mentira, essa propaganda falsa, moralismo ambientalista, hipócrita, hipocrisia, não tem outro termo, hipocrisia pura. E por que que a Alemanha, ela sempre está nesse topo de produção, ela sempre está numa posição de líder da Europa, tá? O que que está acontecendo, pessoal? Nós temos o seguinte, ó, isso aqui, ó, eletricidade estável. Coisa que, infelizmente, né, no Brasil, é pouco estável, né? Nós, tirando a hidrelétrica, que é abundante, infelizmente, nós não temos muita energia nuclear, que seria a mais estável, e estão empurrando pra gente essas energias que são eólica e solar, que são uma porcaria. Agora, olha a hipocrisia da Alemanha. A Alemanha, ela tem mais de 30 usinas a carvão, tá? Mais de 30 usinas termoelétricas a carvão. 24 foram coisas construídas há pouco tempo. E, aqui, ó, essas quatro aqui são a linito, tá? Linito é um carvão extremamente poluente, tá? É um carvão extremamente poluente, rico em enxofre. Então, meus amigos, a Alemanha não está preocupada em... em ambiente. Está preocupado com a arvorezinha da Amazônia. Ela está preocupada em não deixar o Brasil crescer. O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Ele comentou a decisão da Noruega, depois da Alemanha, de bloquear 133 milhões destinados ao fundo Amazônia. O país, que é a principal fonte de fundos para a proteção da floresta amazônica, acusa o Brasil de não querer mais interromper o desmatamento. Não tem moral pra dar exemplo pra nós. Então, a Noruega é outra que está aí também falando nas mídias e cortou os 132, 130 milhões do fundo Amazônia. A mesma hipócrita não comenta o seguinte, né? Que a mineradora que tinha na Noruega, que a Noruega, o governo norueguês, ele é o maior acionista, e adulto clandestino pra lançar rejeitos nas nascentes da Amazônia. Então, isso aí, eles não falam. Então, vem querer falar justamente da nossa preservação. O Brasil preserva 66% do seu território. A Noruega, se fazendo de boazinha, ela explora petróleo? Oh! Ela mata baleias? Sim, ela caça baleias, e lá é permitido no seu território. E ninguém fala nada, porque naquelas águas as baleias não estão com risco de extinção, mas então, está sendo caçado. Então, pessoal, acontece o seguinte. Esse fundo da Amazônia, que com a Noruega é um dos maiores financiadores, era, né, um dos maiores financiadores, que já recebeu mais de 3 bilhões para a conservação. O engraçado é que é conservação e implementação por organizações não governamentais, mas ONGs, que recebem esse dinheiro. A Noruega passou por esse constrangimento, desse duto, simplesmente duto clandestino, e vazava bauxita, né, ou seja, óxido de alumínio, nas instalações das empresas em Barbacena, lá no Pará. Agora, vazaram para a rede ideográfica, Então, o legal é que as fortes chuvas caíram sobre a região, e no dia seguinte foram lavados, levando aquela imensa quantidade de rejeitos. Que legal, né? E o governo da Noruega ficou calado, só que a Noruega é o maior detentor, né, da empresa, com 34,4% das suas ações. Agora, uma coisa também que ninguém fala, é que o rei da Noruega, em 2013, ele teve uma visita bem sigilosa, né, a uma aldeia Yanomami, em Roraima. Então, são tantas, assim, seletivas, que pelo menos, quando se tem empresas no país, como se observa, no caso, esse embrólio com a Noruega, envolvendo mineradoras no norte do Pará. Então, meus amigos, o que acontece? A Noruega é uma das que mais financia essa parte ambientalista e higienista no Brasil. Pega-se também esse dinheiro na Noruega e vá reflorestar o seu território. Deixa o Brasil se desenvolver. Deixa o Brasil com os brasileiros. Cuida da sua área. Vamos passar agora a falar o seguinte. Não vamos querer nada com a Noruega, porque ela mata baleias. Fala muito do japonês. O japonês está caçando baleia. Lá eles pescam tubarão, pescam baleia, tudo isso na Noruega. A Noruega que agora está querendo pagar lição de moral para o Brasil, a nossa Amazônia. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? E ficam pessoas mais intencionadas tentando impor essa narrativa. Ah, o capitão motosserra, o presidente que não se preocupa com o meio ambiente. Eles estão muito preocupados com a Amazônia e estão um pouco se lixando aí para os rios poluídos, para as praias impróprias para banhos, para os lixões aí a céu aberto, nas cidades, né? Porque na cidade não é chique, como o ministro Ricardo Salles fala, né? Conferência sobre o clima em Paris, isso aí só afeta a Amazônia. No caso, ninguém está se importando aí com o lixo, a sujeira de verdade. Aí você vai na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, é tudo banda porcaria boiando ali. Isso não é importante, porque isso não gera recursos, não gera dinheiro de pesquisa para essa gente. Então é bem por aí o caminho, não podemos cair nessas narrativas. E espero que realmente a Noruega economize esse dinheiro, a Alemanha também economize esse dinheiro e possa reflorestar. Refloreste toda a Europa, coloque árvores até não caber mais e aproveite e compre os nossos grãos aqui do Brasil através desse recurso, desse novo acordo da União Europeia e o Mercosul. Façam isso. Mostrem que realmente estão comprometidos com o clima. Mostrem fazendo o dever de casa. Façam a Alemanha inteira uma grande floresta e comprem os grãos aqui da nossa parte. É que fala um frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, que isso é o mais importante para a gente poder alcançar mais pessoas com a mensagem e romper o algoritmo do YouTube que tanto nos prejudica quando falamos de temas sensíveis como esse. Conto com a sua colaboração também. O canal do professor Tiago Maia aqui embaixo, se inscreva lá no canal dele e colaboração financeira com o canal. Apoia isso aqui embaixo e as redes sociais também. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?